Fala rapaziada da Matilha, Monte do Soares, galera, essa foto é a foto oficial do nosso sorteio que tá rolando lá no nosso Instagram, Canil Monte Soares, vai no feed, procura essa foto oficial, segue as regras e participe, é um iPhone 12 128 GB Blue, não é Mercedes aí não, é um iPhone 12 que tá na mão do Jorginho, olha direito, bora lá participar rapaziada, é totalmente de graça, quero todo mundo colando, vambora! Fala rapaziada, galera, tá rolando, pra você que ainda não sabe, que não tá participando, tá rolando no feed do nosso Instagram, Canil Monte Soares, o sorteio desse iPhone 12 128 GB Blue, lacrado na caixa, tá? No E11, no E64 GB, é 12 128 GB. Para participar, é totalmente de graça, basta você procurar no nosso feed, a foto oficial, lá tá todas as regras, basta apenas seguir as regras, você não paga nada pra estar participando, beleza? Aqui ó, tá aqui na mão, então esse iPhone pode sair da Rimundo Jorginho diretamente pra sua, vai lá e participe do Fique de Fora Dessa, valeu! Filhotinho número 1, Zila e Atena, filhotinho amarelo, Muito grosso, muito ossatura, muita ossatura, muita ossatura, Filhotinho 2, Zila e Atena, e aqui ó, Atena, machinho, top, 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 aça aí, eu não quero ver, escultura, vira de látima agora, por favor. Daí é maior, né? Atena o traseirinho dele, força, não, traseirinho dele, chuta, trazer a rua, de frente agora, terminar. Porra, rapaz, merda, acerta a frente dele, tô na torre. Isso não tá, galera. E pra cá, você tem que ver o ar, tá, né? Tem o Google Crash? Qual é? Tá, qual? O macho 03, Zilla e Athena, coisa linda, desenho típico do Zilla, dos Thompson, muita abertura de frente, cabeça desenhada, puxou o que agora? Puxou o que agora? É, top. Ainda preferiu o primeiro do mirão aí? A minha arma desse. Certo? Tiago gostou mais desse daí, né Tiago? Eu o acho mais curto. Vira de lado. Curtinho também. Saradinha. Meio curto. Aço, aço, aço. Muito corretinho. Todos estão lindos, né Tiago? É, tudo ficou bem homogêneo. Top demais também, né Tiago? Frente, frente. Vira de frente para cá. Vira de frente para cá. vem vem vai cá aí. Vira de frente. Vira de frente. Vira de frente ai. Bye. Vira de frente. Vira de frente. Filhotão. Zilla e Athena. Catanando. Fijote número 4, Minha corrida. o desenho do zila né cara todos eles são bem parecidos muito páreos né como eu digo que não tem escolha essa linhada só por detalhes o gelinho de lado e aí e o meu e aí e aí e aí e aí Eu vou botar de frente pra cá agora, que ele chama ele pra dizer assim, olha pra cá, a cara do Zila, velho, imprimiu muito. E aí, rapaziadinha, você ganhou o quarto, tia? Fica o quinto, sexto, certo? Fica o sexto. Socado, socado, hein? Hã? Caraca, socado, Cezinho. Cara de extraterrestre, caraca, muita frente mesmo, Thiago, sem brincadeira. É, eu estou rebobando o caminamento. Se bobear, se bobear é o que tem maior frente, velho. Nem sem numeração, rapaziada. Quinto, quinto. Tem certeza? É, é o quinto isso. É, é o quinto. É o quinto. Virgem de lado. Lateral. Socado, curtinho. Grosso, carinho. Traseira. Top, 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 top. Tentura de frente pra cá. Tentura de frente pra cá agora, deixa eu ver se vai olhar. Caraca, socado isso. Tchau, do Ságio ficou nessa imagem. Produção. Firmando o sexto machinho. E aí, Thiagão, tudo top? Tudo mais mesmo, bonitão. Muito paro, né? É mais caro mesmo. Quando eu falo que não tem, mesmo desenho, né? Quando eu falo que não tem escolha, todo mundo acredita. Sexto machinho. Isso é mais claro. É, o chocolate ser mais claro. Pegada da Zila, os cachorrinhos, bota de lado, Thiagão, por favor. Pegada da Zila. Tudo bem grosso. Faz o perfil. Traseira. Cadê? Bota o traseiro pra lá. Tudo forte, completo. Show, vê de frente essa parte de abacate, Thiagão. Vai ver se ele... Se ele olha... Vai ganhar desenho de cabeça do Zila, tá? Tudo lindo. Sexto a ser filmado, pessoal. Boa, rapaz. Maneiro também, do Guilherme. Aço. Valeu. O que é isso? O que é isso?